Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o vídeo de hoje eu vou fazer a whitelist da cidade Bahamas, tá? Do GTAzinho RP, a gente quer entrar na cidade Bahamas e hoje a gente vai fazer a nossa whitelist, tá? Então já chega deixando aquele likezão, se inscreve no canal se você não é inscrito, né? E bora pro vídeo, rapaziada! Whitelist Bahamas City. Rapaziada, eu vou tentar entrar no Bahamas, porque eu jogo no Cidade Alta, só que o Cidade Alta tá com muita queda de FPS. Eu não tô gostando do desempenho que tá tendo no Cidade Alta, então a gente vai fazer uma whitelist no Bahamas pra ver se a gente consegue jogar o jogo filézinho pra gente treinar nossas fugas, fechou? Eu vou fazer a whitelist em silêncio porque eu quero ser aprovado, tá? Então bora lá! Eu vou fazer a whitelist da cidade, 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 eu Você foi derrubado em um tiroteio e a polícia chega no lobby Ao sair para realizar um sequestro, você bate o carro por os pneus e tem que ir imediatamente para a mecânica Chegando lá, a mecânica está cheia e os mecânicos pedem para você esperar um pouco Os amigos estão apressando o rádio para ir rápido Como você iria proceder? Você sequestra uma pessoa usando uma bandana como máscara? O que você faria nessa situação? Cara, nessa situação aqui eu não sei não, mano Porque você sequestra uma pessoa usando uma bandana como máscara Após a ação, a pessoa te sequestra dizendo que te reconheceu O que faria nessa situação? Cara, eu acredito que a bandana não é utilizada como máscara Se eu estou utilizando uma bandana, eu acho que eu posso ser sequestrado Não é como se fosse uma máscara, entendeu? Essa aqui eu acho que eu posso errar, mano Você está andando na rua a pé, indo até a garagem mais próxima para retirar seu carro No meio do caminho você se depara com o veículo abandonado no meio da rua Destrancado com drogas dentro do porta-alunos Por que você acha que deveríamos aprovar a sua entrada no Bahamas? O que é que eles têm que aprovar a eu, mano? Porra aí? Por quê? Por quê? Todas as regras de dona cidade Nos diga algo que você acrescentaria Nos diga algo que você acrescentaria E algo que você retiraria no RP em geral Eu mudaria Eu acrescent... Como se chama? Acrescentaria Bom, rapaziada Eu fiz a nossa whitelist Não sei se a gente foi bem ou se a gente foi mal A gente vai ficar sabendo isso aqui no futuro próximo Tá bom? Aí eu vou trazer conteúdo para vocês explicando se eu fui aprovado ou se eu não fui aprovado Então eu fiz essa whitelist Se eu for aprovado, os caras vão me chamar no Macau aqui e falar Lindeza, vamos... Chega aí, vamos trocar uma ideia Eu troco ideia com os caras Os caras vão perguntar algumas informações Quase a mesma coisa aí dessa whitelist Só que o cara falando Eu tenho que responder o que o cara vai falar Se eu desenrolar bem, os caras me liberam para entrar Fechou? Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Vou deixar o link do Bahamas aí Para você entrar na City também Beleza? E aí Obrigado.